Laurinha, que bom que você acordou Laurinha, vamos tomar a sua mamadeira de leite para você ir para a piscina Pronto, eu trouxe a sua mamadeira de leite, vamos tirar a chupetinha e beber todo o leitinho Vamos lá meu amor, beber o leitinho todinho para ir para a piscina alimentadinha Muito bem Laurinha, tomou todo o leitinho Pessoal, hoje eu vou levar a bebê Baby Alive Laurinha para a piscina E ela vai usar boias, não é Laurinha? Olha que demais a roupinha que eu comprei para ela Aqui tem um maiôzinho, uma boia para colocar na barriguinha e as boias do bracinho E aqui olha, tem sapatinhos crocs Vamos tirar isso daqui e colocar na boneca Olha que legal o maiô da Laurinha Aqui tem coelhinhos e ele é todo colorido Ele é tipo um maiô de shortinho Vamos lá Laurinha, vamos trocar a roupinha Vamos lá 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 Olha só pessoal, como a Laurinha está linda com a roupinha de piscina. Vamos sentar aqui, Laurinha, para eu colocar as boias. Olha que legal, eu enchi a primeira boia e essa boia tem que ficar no corpinho dela. Entra aqui, Laurinha, para você já ir de boia para a piscina. Não chora, meu amor, isso é para proteger você na água. Muito bem. E agora eu vou colocar as duas boias nos bracinhos. E olha só que fofinhas boinhas da Laurinha. Tem ursinho e é amarelinha. Vamos colocar aqui no bracinho dela. Olha que legal pessoal, a Laurinha com a roupinha e as boias de piscina. Agora, Laurinha, como você vai pegar sol, eu vou passar um pouquinho de protetor solar. Nos bracinhos também, para proteger do sol. E nas perninhas. E agora eu vou mostrar para vocês a mochilinha que eu vou levar com as coisas da Laurinha para a piscina. Vou colocar o protetor solar, porque ela vai ter que colocar de novo lá. uma caixinha de lenços, a chupetinha dela, e um potinho com comidinhas. Aqui tem cereais e frutinhas. E uma colherzinha. Ah, e também vou levar essa bola. Ela adora brincar com bola na piscina. Ah, e vamos colocar as sandalinhas Croxy. Uau, olha só como ela está linda com as sandalinhas. Prontinho, a Laurinha já está pronta. Ah, mas eu acho que eu vou colocar esse chapéuzinho nela. Porque aí ela vai ficar mais protegida. Vamos lá, Laurinha, para a piscina. Olha como ela está bonita, pessoal. E a mochilinha dela pronta. E agora eu vou levar a minha bebê para brincar na piscina. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.